Isso, 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 isso. Vou fazer o tema do Egipto. Qualquer um tem esse aqui, mano, qualquer um tem esse véinho. Galera, quem não tiver o arqueologo, qualquer skin cor amarela. Quem não tiver múmia, qualquer skin cor verde. Eu vou de arqueologo, porque múmia tem bastante, talvez arqueologa é difícil de pegar. Eu vou de arqueologo, beleza? Quem não tiver arqueologo, 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 arqueologo. Quem não tiver arqueologo, qualquer skin cor amarela. Quem não tiver múmia, qualquer skin cor verde. Primeira sala é minha. Quigê, tá pronunciando errado. Deixa eu ver como pronuncia pronunciamentos dos pronunciamentos. Deixa eu ver como fala, arqueólogo, arqueólogo, arqueólogo. Ah, bom. Arqueólogo. Quem não tiver arqueólogo, qualquer skin cor amarela. Quem tiver, quem não tiver múmia, qualquer skin cor verde. Quem não tiver. Arqueólogo. Eu vou viajar a mar. Ué, a Baby vai viajar no barco, então. Arqueólogo. Tá certo agora, né? A Lúdia vai andar de barco. 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 Obrigado.